Posso soltar, vai? Agora vai ser que eu falarei. Manda teus anjos sobre nós E abençoa todos que esperam em vós Manda teus anjos, Senhor Pra nos ensinar a te louvar e glorificar Cria também teu Espírito de paz e amor O meu coração tem sede Do meu Criador Me envia, Senhor, os teus anjos Pra nos desgatar Pra nos proteger de toda a mão Para nos guiar, Senhor Manda teus anjos sobre nós E abençoa todos que esperam em vós Manda teus anjos, Senhor E abençoa todos que esperam em vós E abençoa todos que esperam em vós E abençoa todos que esperam em vós Entende duas mãos Tu és o meu refúgio Mas minhas opções, Senhor Confio em vós Revegue tua parte para nós Levanta-te Põe a terra escudo sobre nós Manda-te aos anjos